Começou hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Novos grupos podem ser imunizados. Ao vivo, a Dani que está de volta aqui ao Balanço Geral. Hein, Dani? Seja bem-vinda. Vai trazer as informações pra gente. Como que foi esse período em que você esteve em casa, se cuidando, utilizando aquela máscara, evitando sair de casa. Dani, boa tarde pra você. Oi, Caleb. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Estava morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade da rotina. Acho que a maior parte de nós está com esse mesmo sentimento. Mas eu respeitei todas as medidas. Fiz o uso da máscara, das higienizações corretas. Fiquei em casa. Apenas dei aquela força para os familiares que já estão lá na melhor idade. Fazendo, às vezes, aquela correria pra eles. Mas, no mais, eu respeitei. Estou respeitando, sim, essa quarentena. Agora a gente fala de vacinação, que é algo extremamente importante. A imunização contra a gripe. A gente sempre reforça que é contra a gripe. A gente não é contra o coronavírus. Uma medida extremamente importante para que as unidades de saúde tenham condições de identificar se aquele paciente está, de fato, com o coronavírus. Caso ele já tenha sido imunizado do H1N1. Então, na primeira etapa, nós tivemos a imunização dos idosos como um público preferencial. E também os profissionais da área da saúde. E agora tem mais gente entrando aí nessa leva. São doentes crônicos. Vou falar pra vocês a listinha agora, tá? Os profissionais que trabalham na área de segurança e salvamento. Os caminhoneiros. Os profissionais do transporte público, motoristas e cobradores. E também os portuários. Só que essas pessoas devem ter atenção, tá? Porque algumas precisam ir às unidades de saúde e outras não precisam ir. Não devem ir, né? É o caso dos idosos acima de 60 anos que continuarão sendo imunizados em casa. Já os doentes crônicos, os caminhoneiros, os profissionais do transporte público. Esses devem procurar uma unidade de saúde que fica ali mais pertinho de casa. Repetindo, doentes crônicos, caminhoneiros e os profissionais do transporte público. Outros grupos prioritários, como o da segurança, salvamento e os portuários. E também os funcionários do sistema prisional. Pra esses, eles serão imunizados nos locais de trabalho. Vai ser feito um cronograma e as equipes de saúde irão até estes locais. Quem está preso, presidiários e também adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas. Estes também serão imunizados nas unidades prisionais e no CASEP. Pra receber a vacina, a gente reforça que tem aí algumas regrinhas, tá? Porque você precisa comprovar, por exemplo, doente crônico, ele precisa ter um laudo médico dizendo que ele tem uma doença crônica e que precisa tomar a vacina. Os demais, eles precisam comprovar que atuam nestas áreas que agora são prioritárias pra imunização. Então, ó, caminhoneiros, os profissionais do transporte. Esses precisam apresentar carteira de trabalho, ou um contra-cheque, carteira de habilitação específica, ou então um crachá funcional pra comprovar que atua, então, nesta função. A campanha de vacinação aqui em Itajaí, na primeira etapa, ela imunizou 18 mil pessoas. A meta agora, como esse público foi ampliado, a meta é muito maior, né? Então, até o dia 22 de maio, a meta é imunizar quase 60 mil pessoas desses grupos prioritários, Caleb.